Vamos lá, ó, livro de repouso mais uma vez, né? Agora vamos para a aula de história, que nós falamos sobre os meios de transporte na aula passada, né? Na aula de ontem, tá, ó, fresco na cabeça, né? Vamos lá, página 116. Cante com o seu professor. Ih, vou ler, tá bom? Vamos lá. O três de inferno, quando sai do Pernambuco, vem fazendo fucufuco até chegar ao Ceará. Rebola a bola, você diz que dá, que dá. Você diz que dá na bola, na bola você não dá. É uma música mesmo, verdade? Agora eu faço o recipiente. Letra A. Segure no texto. O meio de transporte que é citado na canção, lá em cima. Segunda palavrão. O trem de inferno. Então, você vai circular a palavra trem. Letra B. Marque com um X a resposta correta. Esse transporte trafega na água, no ar ou no mar ou na terra. O trem, ela anda na terra. Isso a gente sabe, né? No trilhozinho lá, ela fica em cima da terra. Letra C. Pinte a palavra que classifique esse meio de transporte. Ele é aquático, ele é aquático, ele é aéreo ou ele é terrestre. Ah, fácil demais, né? Se a gente marcou lá em cima que ele anda na terra, com certeza ele é terrestre. Então, vocês vão colorir a palavra da terra. Certo? Aí, eu confundi. Número 2. Observe as imagens dos meios de transporte e escreva os mãos na coluna correta. De acordo com a classificação. Aí, tem ação. Aéreo é aquático da terra. Vamos lá. Número 1. Aí, aqui, tem ação. Retinho, só ação na água. Retinho, só ação na água. Retinho, um ônibus, um avião, um acifleta, um helicóptero e uma lancha. Ó, chique. Aí, vai ficar aqui assim, ó. Os aéreos são avião e helicóptero. Os aquáticos, barco e lancha. Os terrestres, ônibus e bicicleta. Agora, vamos para o número 3. Pinte só os meios de transporte aquático. Nós temos aí uma moto, um navio, um avião, um carro e uma canoa. Para ficar só os aquáticos. Quais são os aquáticos? O navio e a canoa. Então, vocês vão colorir esse que quer descrever o nome. Número 4. Na página 117. Eu não vou fazer aqui. Vocês vão fazer ali, tá? Vocês vão desenhar o que está pedindo e escrevam o nome do transporte. Desenhe o meio de transporte de acordo com a classificação e depois escreva o nome dele. Um aquático, desenhou, escreve o nome. Um aéreo, desenhou, escreve o nome. Um terrestre, desenhou, escreve o nome. Desenhei, ok? Então, o cheiro vai até a próxima.